Oi pessoal, todo mundo já deve ter visto nas suas redes sociais alguns memes sobre bela recatada e do lar. Vou começar dizendo que não há nenhum problema em ser uma mulher do lar recatada e bela, como retrataram a senhora Temer. O problema é quando um veículo de comunicação utiliza essas características de uma mulher que é esposa de um vice-presidente, que está planejando assumir a presidência e, de certa forma, nas entrelinhas da sua matéria, deixa escorrer o tom político e venenoso e, ainda por cima, estabelece essa mulher bela recatada e do lar como um padrão aceitável para que uma mulher esteja num cargo como o de primeira dama, que ela talvez assuma daqui a alguns dias. E isso é um problema bem sério. Vou deixar alguns links de textos e vídeos que vão explicar isso muito melhor do que eu seria capaz de explicar. Eu vou falar um pouco sobre mulheres no cinema, que são belas, mas não são nada recatadas e nada do lar. E o primeiro filme que eu vou indicar é o Kill Bill com a Beatrix Kiddo, que tem uma jornada em busca de vingança contra o Bill. Então, todo filme é voltado para a vingança da Beatrix contra o Bill. E ao longo dessa jornada, nós vemos uma mulher muito, muito badass. Ela luta de espada, ela luta sem espada, enfim. Tem muito sangue, muita luta e ela é muito foda. Outro filme de uma mulher nada recatada do lar é Brave ou Valente, onde a Mérida ou Merida ou Merida simplesmente se nega a casar e ela vai pedir a mão dela mesma em casamento. É claro que isso vai colocar ela em muitas confusões e ela vai viver altas aventuras, mas enfim, a Mérida é um exemplo de princesa bem pouco convencional e nada recatada e nada do lar. Outro filme muito bacana é o Garota Interrompida, que vai contar a história de uma menina que vai ser internada numa clínica para recuperar os jovens nos anos 60. Esse filme é muito legal porque ele vai retratar um período da nossa história em que isso realmente acontecia, as mulheres que um contra os padrões, elas eram mesmo colocadas em clínicas para se tornarem mulheres belas recatadas e do lar. E vai contar a história dessa menina e vai conhecer outra menina lá. E elas vão viver coisas muito intensas e vão tentar, de várias formas, questionar esse modelo de sociedade e o modelo de instituição em que elas estão internadas. Outro filme de uma mulher nada recatada e nada do lar é Jack Brown, do Quentin Tarantino também, que conta a história dessa aeromoça que ajuda um traficante a trazer dinheiro para os Estados Unidos e um dia ela vai ser pega pela polícia e vai ajudar os policiais a prenderem esse traficante. Então é uma história nada convencional de uma mulher nada convencional. Outro filme de garotas nada recatadas e do lar, porém muito belas, é Azul é a Cor Mais Quente, que vai contar a história de uma menina que se apaixona por outra. As duas vão viver um relacionamento e vai ter, então, cenas bastante fortes e é um filme bastante polêmico, mas é uma história muito bonita. Eu já falei sobre o quadrinho aqui que eu quero muito ler e o filme vale muito a pena. Então esses foram só alguns filmes de moças belas, porém nada recatadas e nada do lar, que vale a pena conhecer e se inspirar. Eu espero vocês no próximo dia de veda e não esqueçam de dar um joinha, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar um comentário com uma sugestão de filme de moças nada recatadas e nada do lar para que eu também me inspire um pouquinho naquilo que vocês me indicam. Até amanhã, tchau!